Tá muito chato, hoje em dia, ser homem heterossexual nessa sociedade tá um saco. Eita! Com essa, depois dessa aqui, eu vou até voltar pra vocês aí no estúdio. O André, ele acha que tá difícil ser homem. E o que você acha aí, Thiago? Olha aí, ó. São depoimentos fortes, sim. É pesado, sim. Eu vou levar pra roda, que é bom isso, a gente trazer o público pra roda. Esse é o nosso objetivo. E aí eu pergunto pra vocês. Ó, de um lado, as pessoas dizendo realmente, ela disse não. Do outro, a sociedade tá ficando chata.